Bom dia gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar, eu vou fazer essa aula sobre a atividade da primeira semana do PET, certo? Por que? Porque nós estamos um pouco atrasados. Então eu vou fazer o seguinte, essa semana eu vou mandar para vocês um vídeo sobre a primeira e a segunda semanas, certo? E aí na semana que vem, quando for minha aula, eu vou mandar da terceira e quarta semanas, que aí depois a gente entra no eixo, tá bom? E aí você vai me mandar semana que vem duas atividades para eu olhar, tá? Da primeira e da segunda semana. Combinado? Muito bem, olha só. O texto da primeira semana é sobre um filósofo antigo chamado Sêneca. A gente entende que ele viveu ali depois de Aristóteles, no período que é chamado de estoicismo. O que o texto está falando para vocês aí? Neném, quietinho. O que o texto está falando aí para vocês? Que na concepção do Sêneca, você precisa aprender a viver com duas coisas. A primeira delas é o que ele chama de fortuna. Fortuna, antigamente, era chamado, era sinônimo de sorte, certo? Então tipo assim, uma boa fortuna, uma boa sorte. Uma má fortuna, má sorte. O que ele está querendo dizer aí? Que você não deve viver de acordo com a fortuna, de acordo com os acasos da sua vida. Os acontecimentos que você não controla. Não se preocupe com eles. O exemplo que eu posso te dar agora, que você vai entender, é o próprio caso de eu estar dando aula na minha casa, né? Estar dando aula aqui, na minha casa eu não poder ir na escola. Isso eu não controlo, né? Eu bem que queria ir dar aula na escola. Você queria ir para a escola, você queria sair de casa, né? Só que a gente não pode. Se eu ficar vivendo, diz o Sêneca, com base nas coisas que acontecem para mim, que eu não controlo, eu vou ficar uma pessoa amargurada. Dá para entender? Porque eu não controlo isso. Então é melhor aprender a viver com o que você não controla. Entendeu? Outra coisa, você não pode viver ao sabor dos acontecimentos. Você sabe, eu não sei se eu já dei esse exemplo, tem gente que vive na vida, em cima de uma boia, e para onde a vida é um rio, para onde a boia tocar ele está indo. Você não pode viver assim. Você tem que ter uma base firme para poder sobreviver a essas coisas que você não controla e que a vida faz com que você sofra sem querer. Deu para entender isso? Então você não pode ficar nem na fortuna, nem na versatilidade. A versatilidade é entendida assim, né? De que você é totalmente maleável, você vai para onde o vento sopra. Não, o conselho de vida que o Seneca está dando para você nesse momento, na atividade da primeira semana do PET é essa. Fuja dessas duas coisas, da fortuna e da versatilidade. Beleza? Obrigada. 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 Obrigado.